Antes da gente prosseguir com esse vídeo, eu quero falar pra vocês que o Flamengo tá 2 milhões e 300 mais rico, reais, né? 2 milhões e 300 mais rico é um valor que o Flamengo ganha numa renda de jogo boa, né? Então, a venda do Matheus Sávio, né, pro Caxiú Arreissol, foi feita por 1.1 milhões de dólares e isso rendeu na venda aí 4 milhões e 600, o Flamengo tinha 50% dos direitos do jogador e aí a gente informa pra vocês que o Flamengo vai receber 2 milhões e 300, então o Matheus Sávio, né, que era também do Flamengo, não volta mais, fica no Caxiú, fica no Japão e o Flamengo ganha 2 milhões e 300 com isso, tá bom? Eu acho bom, é mais dinheiro pra gente colocar aí em alguma negociação importante, né, como o próprio Gabigol. Galera, a viagem literalmente começou, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí às redes do Paparazzo Rubro-Negro, siga, se inscreva, acione a notificação se for YouTube, deixa aquele like maroto em todas, né, ou curtidas em todas as redes. Cara, é o seguinte, a gente já tá aqui, ô, Leônidas, tipo de chocolate aqui, não conheço, né? Primeira vez em Amsterdã, eu tô aqui na Holanda, é a primeira parada, né, rumo à Doha. Cara, ó o naipe do chocolate. Que isso, hein? Que isso, hein? Será que esses são aqueles chocolates que vem com surpresa? Aqui na Holanda, vocês sabem, é Amsterdã, né? Cara, muito lindo aqui, hein? Achei aqui um baggage storage, é isso que eu preciso, armazenagem de bagagem, que eu quero dar um rolé em Amsterdã, eu não vou viajar e não vou deixar de conhecer o lugar, né? Olha aí, minha mochila já tá guardadinha ali, tá, galera? E eu recebi os tickets, né, de bagagem. Não paga nada agora, só paga quando retirar. Aí é o seguinte, não se perca. Como não se perder? Tem um aplicativo que eu descobri com um amigo, na verdade me indicou, que se chama What Three Words, tá? O que? Três palavras. Ele dá três palavras pra cada quadradinho no planeta Terra, tá? São três metros cúbicos. Um negócio assim foi o Fábio, amigo meu, que me indicou. E, cara, funciona muito bem. Então eu já mandei pra minha esposa a localização do local da baggage storage, né, local de armazenagem da bagagem. Assim eu não perco nenhum dos lugares que eu tenho que ir. Assim que eu chegar na cidade, pra eu saber aonde é o local que eu tenho que pegar o trem de volta, eu mando outra localização. E assim eu vou guardando os lugares aonde eu estou e assim eu não me perco. Experimenta aí, galera. Sério, não é propaganda, não é patrocínio. Muito bom. What Three Words. Agora trem. Olha aí. Trains, táxis. Eu vou procurar agora, né, os trens. Parece que são 3 euros pra você ir pra... Cara, olha só. Maneiro. Todo lado tem as coisas aqui pra você comprar passagem em tempo real, chequinho, pô. Cara, é muito grande isso aqui. Loucura. Aí, galera, cheguei aqui no train tickets, né. Ali, ali, ali em cima. Departures. Vertrack. E aqui eu vou e volto. Então, day return. Amsterdam Central. Vou lá no centro, né. E de volta, segunda classe. Claro, não vou pegar a primeira classe, vou gastar dinheiro a todo. Então, 10 euros. Aí, é isso aí, tá. Eu estou mostrando pra vocês como é que é. Eu já peguei, na verdade, já comprei, tá. O valor, na verdade, é 9. O restante eu acho que é imposto. Aí, ó, encontrei Amsterdam Central, plataforma 2. Vai sair agora. Então, vamos lá. Vamos lá. Aproveitar que o tempo é curto. Tenho poucas horas aí pra conhecer Amsterdam. Aí, galera, chegou. Amsterdam Central. E agora, a gente vai entrar no train. Não tem lugar marcado, tá. A gente escolhe um lugarzinho pra sentar. Olha o conforto, cara. Olha o conforto. Que maneiro, ó. Olha, ó. A caminho do centro de Amsterdã. Então, enquanto a gente tá ali, ó. A caminho do centro de Amsterdã, eu vou aproveitar pra falar com vocês as notícias do Flamengo. É... O comediante lá no Twitter foi zoar o Gabigol, né. Fez o 4. Colocou o 4zinho. É o Gabigol 90. Você sabe o que é isso? É, Tio. Você poderia ter dormido sem essa, né. O Gabigol, cara, que teve uma conversa com o Caio Ribeiro fantástica. O Caio foi perfeito. Vou falar pra ele pensar muito bem na hora de tomar uma decisão. Até porque ele tem que ir pra um clube onde ele saiba que ele vai ter oportunidade. Que vão saber quem é o Gabigol. Onde ele vai continuar tendo chance de ser convocado. E ele balançou o Gabigol. O Gabigol deixou claro que realmente vai pensar nisso tudo na hora de tomar a decisão. Então, como eu falei pra vocês, gente, eu ainda tô muito confiante, tá, na decisão positiva do Gabigol de continuar no Flamengo. Ele abriu o coração lá com o Caio. Pareceu assim, ainda tá realmente mexido com a nação, né, com a torcida do Flamengo. O Caio ainda falou das crianças, na rua, todo mundo só fala de Gabigol. E que isso tem que ser um fator determinante aí, né, na questão de decisão dele, né, pra justamente se ele ficou ou não no Flamengo. O Bruno Henrique também, né, foi perguntado lá na premiação do Brasileirão com relação à questão da permanência e tal. E ele brincou, ele falou uma coisa que ele tinha falado pra gente, que ele queria permanecer eternamente no Flamengo. E aí, exemplo do Gerson também, que falou que se pudesse, aumentava o contrato dele de quatro anos. Mas a gente sabe, né, que propostas boas da Europa não tem como segurar, né. Se aparecer alguma coisa boa vindo aqui da Europa, eles não têm como segurar. O Bruno Henrique falou que se pudesse, assinava um contrato vitalício com o Flamengo. Eu não gosto disso, porque eu me lembro do Coediar. Mas eu confio muito no Bruno Henrique, no que ele realmente tá falando, no carinho que ele tem pelo Flamengo, no amor que ele já tem pela torcida do Flamengo e pelo manto sagrado. O cara que representou dentro de campo, um cara que, com todos os problemas que ele passou, operação e tudo mais, foi vitorioso novamente. Então, sinceridade, gente. Eu acho que o Bruno Henrique... Olha o visual, galera. Muito bonito. Um inverno, né? Muito bacana. E eu acho que o Bruno Henrique tem tudo, né, pra continuar aí mais um tempo com a gente. O Gerson também. O próprio Gabigol. E o Jorge Jesus, claro, pra gente ter um ano ainda mais mágico ainda, né, em 2020. Já que o Jorge Jesus pegou no meio, no meio do caminho, mesmo assim, bateu todos os recordes. Gente, eu tô falando as notícias do Flamengo. Vocês estão vendo aqui o visual, né? Amsterdã, Holanda. E eu tô conversando aqui, e aí eu encontrei um pessoal que fala português. Eles são gregos. E são atlético paranaense, cara. Foram morar em Curitiba. Ah, eles vão pra Curitiba sempre. E aí tinham que escolher um clube, eles queriam um clube rubro-negro. Que pena que não escolheram o Flamengo. Seriam mais felizes. Mas tudo bem, prazer. Seu nome? Cristo. Cristo. Filho de Deus. Ah, Cristo. Cristo. Ah, Cristo. Jesus, olha. Primeira coincidência. Primeira, primeira, tá? Essa já é... Esse é o primeiro sinal. O primeiro da pessoa que a gente entrevista aqui na Europa se chama Cristo. Jesus é o técnico do Flamengo. Vem mundial. Vem. É um sinal. É um sinal. Deixarmos as suas Charles. Charles? Charles? Prazer. Nome como do bom? Caterina. Caterina. Constantina. Constantina. Sim, sim. Gente, então vamos continuar com as notícias aí. Eu tinha que falar com eles, que eles pararam e conversaram comigo aqui. Simpaticíssimos. E a gente tá... Deve estar chegando aqui já na... Na estação central, não sei. Aqui, não. Aqui é Sloterdist. Acho que é assim que fala. O Flamengo tem prioridade. Prioridade total na renovação agora, em primeiro momento, pra 2020. Exatamente, os jogadores que têm o seu contrato vencendo em 2020 e 2021. São eles, em primeira, ó. Primeira, primeira prioridade. Diego Alves, o goleiro. Por quê? Por que o Diego Alves? Porque o Diego Alves, ele vence em dezembro de 2020. Ele só tem mais um ano garantido no Flamengo. E aí, a gente tem ainda o Everton Ribeiro. Aí já Everton Ribeiro e Arão são jogadores que o contrato vence em 2021. Mas que o Flamengo também já está negociando pra renovar. O Arão, inclusive, deve renovar com o Flamengo até 2023. Antes mesmo do jogo. Antes mesmo de viajar pro Mundial. Essa é a informação que chega. Que deve ser renovado até 2023. Antes mesmo da semifinal. Contra, possivelmente, o outro time do míster que ele treinou. Que é o Al-Hilal. Aí depois tem que passar. Que ele já falou que é um jogo dificílimo. Pra depois enfrentar na final. Que pode ser o Liverpool. Mas também pode não ser. Então, mas a decisão que a gente está falando dos jogadores aí de renovação. São esses. Aí o próximo que tem aí. Que o contrato não foi muito longo. Não se sabia da adaptação dele. E tudo mais. É 2022. O Pablo Mari. O Flamengo busca, então, a renovação de alguns desses jogadores já agora. Pra manter esse elenco. A missão mais importante nesse momento é manter o elenco. O Arão que deixou claro que ele quer ficar aqui. Ele falou. Quero ficar aqui. Estou sendo feliz aqui. Estou muito feliz aqui. Quero ficar no Flamengo. Olha aí. Estou chegando aqui na estação central de Amsterdã. Olha. Olha, está marcando ali. Amsterdã central. Vamos, amigo. 12h48. Vamos. Conheci um pessoal aqui, né? Conversei com eles. Agora a gente vai descer aqui. Olha que bonitinho que é isso aqui, gente. Amsterdã central. Olha que legal. Muito legal. Olha aí, ó. Primeira vez vim aqui na Holanda. Muito bonito isso aqui, gente. Muito legal. Enquanto eu desço aqui na estação central de Amsterdã. Frio, hein? Frio. Poderia ter vindo com um agasalho mais forte. Cara, que visual que é isso aqui. Muito bonito. Eu falo pra vocês, cara, que a gente bateu todos os recordes esse ano, né? É... E o Flamengo, graças ao Flamengo, ao título do Flamengo, a audiência com certeza, né? Porque você vê pelo Rio de Janeiro que a audiência bateu em média 24 pontos. A Rede Globo conseguiu uma média de audiência de 23 pontos. É a melhor média dos últimos 13 anos do Brasileirão. Isso aí que o título do Flamengo proporciona pra Rede Globo, né? Todos os recordes batidos. Lembrando que até em São Paulo os jogos do Flamengo tiveram mais audiência que os jogos dos times de lá. Fazer o quê, né? Aí, ó. Sai fumacinha da boca, rapaz. Tá frio pra caramba. E o Flamengo, cara, recebe aí uma premiação total no Brasileirão de 33 milhões de reais, né? 15 milhões a mais que a premiação do Palmeiras em 2018. Melhorou, hein? 33 milhões a premiação total do Brasileirão. É menos que a da Copa do Brasil. A Copa do Brasil pagava 50 milhões, né? É a que mais paga. Porém, o Brasileirão vale mais, né? O título do Brasileirão vale mais. Mas lembrando que não é muita coisa a mais do que o Santos. O Santos levou 31 milhões e o Palmeiras 29 milhões. Tá arredondando. Então, os três clubes ganharam muito dinheiro esse ano. Muito mais do que no ano de 2018. O Mr. Jorge Jesus vai receber uma medalha, né? A medalha Tiradentes, né? Que é a maior honra que alguém pode receber na LERJ. O Mr. que já recebeu o título de cidadão carioca também vai receber a medalha Tiradentes. Sensacional, parabéns. Olhe, olhe, olhe. Mr. Mr. Aqui estou. Amsterdã. Eu tinha que passear, cara. Tinha que conhecer. Não dá pra viajar e não conhecer os lugares. Parar pelos lugares. Olha que loucura, que lugar bonito. Eu do aeroporto, tinha o trem. Já tô aqui na região central de Amsterdã. Sozinho, galera. Passeando. Incrível, cara. Incrível. E o Flamengo vem pro Mundial e me proporciona conhecer uma cidade que eu sempre tive vontade de conhecer. Amsterdã, Holanda. Um lugar lindo, cara. Lindo. É muito bom estar aqui. Muito feliz com isso. Com o momento que o Flamengo vive. Com o que isso proporciona na vida da gente. Essas viagens. Olha aí. Que beleza. Aqui. Entrei nessa ruazinha. Olha só. Seeds and more. Os coffee shops que eles têm. Olha o cheiro que eu tô sentindo aqui já. Coffee shop The Crown. Que loucura, né? E aí do lado o cara sai do coffee shop aqui. E aí ele já vem direto aqui do lado. Né? Na Croissant-Herry. Né? Comer um doce. Por causa da larica, né? Que loucura, cara. É muito louco isso aqui. São muitos coffee shops. Né? Muitos. Todos verdinhos. Galera, eu tô numa loja aqui. Holanda. Amsterdã. E eles vendem, cara. Produtos, né? Da Cannabis. E tem um brownie aqui, cara. Eu não vou ter coragem de experimentar essas paradas, não. Porque eu tô viajando. Mas eles têm tudo quanto é coisa. Brownie. Olha só. Isso aqui é um brownie, ó. Cinco euros, né? De Cannabis, né? E são vários produtos, tá? Que eles têm de Cannabis. Como é que eu... What's the name here? Name here? Então, eu conheci uma lojinha já aqui, chamada Aura, né? Não comprei nada. Tô conhecendo, né? Porque, cara, olha só. Olha isso. Isso aqui... São uns cachimbinhos, né? Tem até do... Do Coringa. Que loucura, cara. Tá ali o... O pânico. Isso aqui. Isso aqui foi Aura. Uma loja que eu vim aqui perto do... Grupo. Grupo. Obrigado.